Música 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 O meu coração que bate Tu é de dois amores O meu coração que rapa a ti Só eu que lhe fez a minha dor O meu coração que rapa a ti Só eu que lhe fez a minha dor O meu coração que rapa a ti Só eu que lhe fez a minha dor O meu coração que rapa a ti Só eu que lhe fez a minha dor